Esse é meu rio Nós estamos aqui porque ele nos ensinou tudo Senhoras e senhores, ladies and gentlemen José Bonifácio de Oliveira, sobrinho O Boni Sobre esse novo projeto que você tem Dessa nova emissora, explica pra gente o que você está fazendo Porque a gente perguntou sobre o Paulo Gracinto Claro que você sabe tudo da vida de todo mundo, né? Aliás, quanto tempo você tem de televisão? Ah, eu tenho de 52 até agora, são 60 anos Só, né? É, pouco mais de meio século Então vamos lá, os projetos Não, não tem projetos, eu estou cuidando da minha estaçãozinha lá em São Paulo Que é uma rede de 53 emissoras de locais, né? Que cobram 46 municípios em São Paulo, que é a vanguarda E vou tocando isso lá, onde a principal coisa que se faz é o jornalismo Que é a minha paixão na televisão Nossa, que legal Mas qual tipo de... tem jornalismo de entretenimento? Tem vários tipos Não, lá é o jornalismo que nós somos afiliados da Rede Globo E os horários que nós temos é pra suprir os jornais locais Pra Rede Globo e dar contribuição também com a cobertura da área para a própria TV Globo Nenhum programa de variedade que pudesse, de repente, botar o gente carioca lá dentro? Não, não, até poderia, precisaria ser gente do Vale do Paraíba Mas podemos mudar, a gente muda agora, Boni A gente chega lá Tá certo, gente do Litoral Norte, gente do Litoral Norte Paulista Nós temos programas de entretenimento, tem lá o Papo Vanguarda Do Vinicius, que é o repórter do Big Brother Nós temos também o Vanguarda Mix, que é um programa pra juventude Temos programas de ecologia com o Planeta Vanguarda Tem muita coisa de entretenimento Mas basicamente é informação e jornalismo E de humor? Bem, basicamente humor Nós temos um melhor programa de humor do Brasil Nós temos um programa de humor que chama-se A Bolha Que é uma estação de televisão que fica no espaço E onde ele acompanha todas as coisas que estão acontecendo embaixo E a Bolha é uma estação muito importante Porque ela também tem o Face Bolha Ela trabalha com Oracle Bolha E ela tem hoje uma rede de mais de 7 mil emissoras No universo inteiro Inclusive temos 6 estações agora em Saturno Maravilhosa estação A Bolha está no espaço Vendo o que está acontecendo aqui na nossa humilde terra Boni, muito obrigada Obrigado a você E sucesso Muito obrigado, sucesso pra você também Esse é meu rio Os nossos comerciais Ótica Premium Aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento Com as melhores lentes e armações do mercado ótico Buscamos precisão técnica nos nossos serviços Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo Ótica Premium, sua visão em primeiro lugar Rua Visconde Pirajá 82, loja 109 Galeria Central Ipanema Em frente à Praça General Osório Telefone 25231971 Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Ipanema for Travel Roteiros nacionais e internacionais Pacotes personalizados Consultoria, câmbio, intercâmbio e Brasil Travel Money Cruzeiros, passeios, seguro viagem, aluguel de carro no exterior Operador para mercado LGBT Também providenciamos agendamento de visto americano Atendemos em 5 idiomas Prudente de Moraes, 1 e 7, loja C Esquina de Teixeira de Melo Bem em frente à Praça General Osório O destino certo de uma boa viagem